Dois irmãos foram presos em flagrante na Vila Recreio, área central de Londrina. Além de relógios de luxo, foram apreendidas drogas, munições e também munições de pistola. Foi através de uma denúncia que policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar chegaram até o endereço onde os dois irmãos foram presos. O denunciante informou que a dupla iria receber uma encomenda e que no seu interior haviam dois relógios de luxo avaliados em mais de R$ 100 mil. A APM, então, foi até a Vila Recreio, no centro de Londrina, e realizou as prisões em flagrante. Denúncias movimentaram policiais militares da P2, o setor de inteligência aqui do 5º PPM, para que verificassem a informação de que dois homens estariam receptando materiais furtados e roubados. A vigilância foi feita na residência dos suspeitos, até que eles chegaram, se aproximaram da residência, então o apoio do choque foi realizado. Os dois homens foram abordados, eram irmãos, eles afirmaram que sim, que estavam fazendo receptação de materiais, principalmente de dois relógios, bastante caros, um deles era Rolex, e a suspeição é de que sejam furtados ou roubados. Esses homens não afirmaram de onde furtaram ou roubaram e nem tampouco de quem, mas disseram que o material era oriundo de licitude e uma terceira pessoa teria efetuado esse furto ou roubo. Esse material foi deixado abandonado numa sacolinha, onde a polícia acabou fazendo o recolhimento. Além dos dois relógios, os policiais apreenderam no local drogas e munições de pistola calibre 380.